E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio França, eu sou jornalista, trabalho com jornalismo digital e nesse projeto do Sesc de Comunicação Digital para a Cultura, a gente vai falar um pouco sobre podcast. Um podcast é basicamente um programa de rádio, só que com a vantagem de que você carrega ele no seu bolso, no seu celular ou pode acessar do seu computador, você não precisa sintonizar naquela estação, naquele horário em que ele é exibido, senão você perdeu. E uma das grandes vantagens do podcast é esse formato dinâmico, em dois sentidos. Um, que você escuta onde você estiver, quando você quiser, então se você quiser escutar no ônibus, indo para o trabalho, na sua casa, lavando a louça, fazendo faxina, enfim, você decide como você quer ouvir, se você quer ouvir uma parte agora, se você quer ouvir um episódio inteiro, se você quer fazer uma maratona e ouvir vários episódios seguidos. É você que dita as regras. E outra coisa muito bacana do podcast é que ele abrange um universo muito amplo. Então, do tema que você imaginar, provavelmente alguém já fez um programa sobre aquilo. Mas o bacana é que tem tanta diversidade, é que mesmo se tratando do mesmo tema, você vai encontrar programas totalmente diferentes, totalmente diversos entre si, falando do mesmo tema e de diferentes pontos de vista. Então, você tem podcast que fala sobre música, podcast que fala sobre jogos, podcast que fala sobre cinema. Mesmo cinema ou artes plásticas sendo coisas extremamente visuais, você consegue encontrar podcasts que falam de uma forma que conduz o ouvinte a entender descrevendo aquela imagem que é exibido na tela ou em um quadro. Tudo bem. E daí você se pergunta, beleza, mas dentro da cultura como é que eu posso usar isso mais especificamente para não ficar uma coisa tão ampla? Então, por exemplo, se você faz parte de um grupo de teatro e vocês estão montando, estão fazendo uma nova montagem, estão a adaptar um texto ou vão montar um texto autoral, dá para fazer um diário dessa produção, por exemplo, entrevistando os integrantes do grupo, explicando os porquês de cada coisa dentro do processo de criação artística. Para músicos, por exemplo, você pode desde fazer um episódio explicando como foi feita uma música, curiosidade de como ela foi composta ou como ela foi gravada, até um podcast falando sobre discos inteiros, explicando a interação de cada música, de uma música com outra, qual o conceito por trás daquele disco e um ponto bacana. Para fazer um podcast sobre cultura, você não precisa necessariamente só ser artista, você pode ser um incentivador da cultura, você pode atuar divulgando quem faz a cena cultural na sua cidade, no seu bairro, na sua região, mostrar quem são essas pessoas, o que move elas, fazer entrevistas, fazer entrevistas que tenham também um caráter de serviço para você divulgar um show que vai ser feito, uma live, né? E junto com o bate-papo, você também pode dar um serviço para as pessoas. Então, falar quando aquela pessoa, aquele artista vai se apresentar, onde que vai ser, enfim, dar o serviço mesmo, né? Local, preço, se vai ter ingressos, vai ser apresentação gratuita e, com isso, ajudar a fortalecer, promover e difundir a cultura. E aqui tem um ponto importante, uma consideração-chave quando a gente fala em entrevista para podcast, bate-papo para podcast e, além dessa mídia também, se você tem um canal de vídeo, se você tem um site, é muito importante que, quando você for entrevistar alguém, bater um papo com essa pessoa, você contextualize para quem está te ouvindo, para quem está te vendo, quem é aquela pessoa. Então, você pode fazer um resumo do que aquela pessoa já fez, qual é a atuação dela, explicar por que que você está conversando com ela, qual o motivo, né? O que gerou interesse em promover esse bate-papo. Durante a entrevista, é importante também lembrar de não ficar falando de forma cifrada. Se é alguma coisa que você e o seu entrevistado já tem conhecimento, vocês precisam traduzir isso para o público. Muitas vezes vai ter gente assistindo que não tem conhecimento de uma área específica que seja comentada ou de termos técnicos. Então, isso é muito importante levar como meta, levar como lição, que qualquer pessoa que pegue aquele seu conteúdo tenha acesso a ele e saiba entender o que é que está sendo dito ali. E é possível também que você acabe monetizando esse seu podcast como uma forma de viabilizar ele financeiramente. Então, você pode pegar esse formato de rádio mesmo. Então, assim que você fizer a abertura de um episódio, você pode colocar como se fosse um esporte, uma vinheta de algum patrocinador. Explicar aí dentro de um contexto, né? Como ele está apoiando aquilo. E aí você apresenta o conteúdo do seu podcast. Assim, você pode conseguir viabilizar financeiramente o desenvolvimento de um podcast. E aí você pode trabalhar por temporadas. Essa temporada vai ter 10 episódios, 15, enfim. Quantos você achar viável fazer com os recursos que você tiver. E mesmo a gente falando de podcast, que é essencialmente áudio, existem recursos criativos que você pode se aproveitar deles para deixar o seu podcast mais interessante, simplesmente arranjar formas de descrever aquilo para o ouvinte, mesmo sendo uma coisa essencialmente visual. E com isso, acabar trazendo um podcast diferente. Então, cabe a quem vai fazer se abastecer de referências bacanas de podcasts que tenham esses recursos, enfim, ou adaptações que você consiga fazer, para deixar o seu podcast diferente, criativo. E qual o primeiro passo para você criar o seu podcast? A gente vai começar pelo roteiro. O roteiro é basicamente a sua linha guia para fazer todo o podcast. A gente tem, essencialmente, dois tipos de roteiro. Um roteiro mais descritivo, que ele vai estar realmente escrito ali, tudo que vai ser lido durante o podcast. Geralmente, esse tipo de roteiro, ele é muito útil para podcasts de storytelling, de contação de histórias. Então, nele, você tem um texto que vai ser lido, que vai servir de guia para o ouvinte e que, a partir dele, você pode ir ambientando coisas, sonoridades, climas, dentro daquele áudio, para trazer o ouvinte para dentro do universo daquela história que você está contando. Então, por exemplo, um escritor, seja de poesia, de crônica, que tenha algum texto que se passe em um ambiente urbano. Conforme ele vai narrando, contando a história dele, se ele colocar somos assim, o ouvinte vai se ambientando mais numa grande cidade, associando aquilo com uma cena bem urbana. Então, são recursos assim, por exemplo, que podem ser adaptados, escolhidos, para que você consiga contar a sua história com o máximo de imersão possível dentro dessa ferramenta do podcast. A gente vai conhecer agora alguns podcasts que têm como proposta essa contação de histórias. A gente vai colocar alguns trechinhos só, coisa bem curta, mas para você conseguir visualizar melhor como funciona um podcast desse tipo. Salve! Agora vai! Salve, Douglas! Amarelo, o filme invisível. Parte 1. Você provavelmente sabe que, no início, o cinema era mudo e sem cores. As imagens reproduzidas traziam trens em movimento, um jardineiro trabalhando, homens jogando cartas, pessoas em uma barca passeando, coisas que talvez você visse se abrisse a janela da sua casa. A intenção dos Lumière, os inventores do cinematógrafo, e responsáveis pelo florescimento dessa tecnologia, era a simples reprodução da vida em movimento. Lembro bem de quando entrei no táxi e, após cumprimentar o motorista, pedir. O senhor me leve em Panemo, na rua Joana Angélica, 97, um quarteirão antes da lagoa, por favor. Sim, senhor. Vamos lá. Estamos no início do século XX, uma grande multidão saída das mais diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro, parte em direção à festa anual de Nossa Senhora da Penha. Até o século XIX, a festa da Penha era uma festa de portugueses, basicamente. Mas, na virada do século, o que se via nas escadarias era a presença soberana das comunidades negras. A população negra chegou à festa como prestadores de pequenos serviços, como as quituteiras que vendiam doces e outras delícias da culinária de rua. Uma coisa muito importante nesse tipo de podcast é que não tem problema se o ouvinte perceber que você está lendo aquele texto que está sendo dito. Porém, é importante não ser uma leitura mecânica. Tudo sempre na mesma entonação, tudo com a mesma característica. É legal você colocar uma interpretação naquilo para que não fique monótono, para que você consiga conduzir quem está ouvindo pela sua trama. Já outro tipo de roteiro, ele é baseado em tópicos. Então, você não precisa detalhar muito o que vai ser falado durante aquele podcast, mas é importante você deixar nos tópicos para estruturar e para você não se perder a partir do momento que você liga o microfone. Geralmente, esse tipo de podcast tem um clima bem descontraído, é basicamente como se fosse uma conversa. É um exemplo, se você tem um disco sendo lançado, que foi todo feito em parceria entre dois músicos, as composições ou as gravações, enfim. Uma possibilidade é uma conversa entre eles explicando como eles decidiram fazer o disco, como surgiram aquelas composições, o que moveu eles a fazê-las. E isso, para quem está ouvindo, se for em formato de uma conversa, é muito mais interessante para o ouvinte, porque ele pode sentir parte daquela conversa, daquele papo. Mas esse roteiro de tópicos, ele não está ali para te engessar, ele está ali para te ajudar e te guiar, para que você não se perca no processo e que o resultado final saia melhor, saia mais afinado, cumprindo os objetivos que você imaginou quando você pensou em fazer aquele podcast. Vamos conhecer agora alguns exemplos desse podcast em formato de bate-papo. O Buzz Tape é uma playlist comentada, onde nós convidamos alguns artistas brasileiros mais legais de hoje para comentar suas músicas preferidas, ou as suas músicas mais queridas, ou músicas que trazem boas lembranças ou músicas que estão ouvindo agora. E se você, querido ouvinte, chegou até aqui, talvez você saiba que esse é o décimo episódio e, portanto, é o episódio derradeiro dessa primeira temporada do Buzz Tape. A gente vai sair para um hiato breve e volta logo mais com a segunda temporada. E antes da gente começar, eu quero lembrar que nós seguimos respeitando o isolamento social. Todas as edições do Buzz Tape estão sendo gravadas à distância, o que pode significar algumas falhas e ruídos no áudio, beleza? E hoje... Ah, então, hoje eu falo... Bicho, eu não consigo nem dizer o nome de tanta emoção. Hoje eu falo com a Lineker. Oi, Lineker, tudo bom? Que prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. A gente está tentando armar essa desde o primeiro episódio do Buzz Tape. Acho que o seu nome foi o primeiro nome que apareceu. E esse é o último episódio da temporada, o décimo. E que legal que é com você, porque o seu nome apareceu também ao longo de várias gravações. A Mamundi, a Carol Conká, a Larissa Luz falaram de você. Então, acho que você é a pessoa certa para estar aqui com a gente hoje. Oi, Gaia. Oi, gente. Tudo bem? Eu fiquei muito feliz com esse convite. Fiquei muito feliz de ter sido citada também por essas outras artistas que eu admiro e gosto tanto. E tenho tanto carinho, assim, e amor. Então, muito bem. A gente está aqui para falar sobre literatura e ditadura. E a gente decidiu tratar desse tema, que está mais atual do que nunca, a partir de um lançamento que trata justamente de episódios que aconteceram na ditadura brasileira. Não custa lembrar que, em 1964, aconteceu um golpe de Estado no Brasil e se instalou uma ditadura militar que durou até o ano de 1985. Esse período histórico, ele é um período também de uma literatura muito fértil. E, no entanto, continua a repercutir nos dias de hoje na literatura contemporânea, né? Então, eu convidei aqui para conversar com a gente o Bernardo Cussins, que seja bem-vindo, Bernardo, ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite para participar nesse debate aqui sobre literatura e ditadura. O Bernardo é um autor que foi descoberto tardiamente, né? Depois de uma longa carreira no jornalismo e na política, ele se tornou um escritor de sucesso. Quanto mais bagagem como ouvinte você tiver, maiores as chances de você fazer um produto mais legal. Tudo bem? Você estruturou o seu roteiro, você já sabe que tipo de podcast você quer fazer. E agora, como gravar? O seu celular é o seu melhor amigo quando se trata de podcast. Primeiro porque você não precisa necessariamente comprar um microfone dedicado ou aparelhos super caros, enfim, para fazer podcast. Nele você pode fazer tudo. Você pode fazer a gravação do podcast, você pode fazer a edição do podcast e publicar o seu podcast. Você pode gravar ao vivo, colocar o celular no mesmo ambiente que você estiver com a pessoa, com o seu entrevistado. É claro, enquanto perdurar a pandemia, tomando os cuidados de distanciamento social cabíveis e em um ambiente silencioso ou com o menos de ruído possível, porque isso vai ajudar o seu podcast a ter uma qualidade de áudio melhor. A internet é a sua melhor amiga, principalmente na hora de fazer entrevistas com pessoas que estão longe ou para respeitar o distanciamento social. Então você tem ferramentas como o Skype, por exemplo, que te possibilita bater um papo com a pessoa, inclusive vendo ela, e você gravar aquilo. Depois você baixa e pega só o áudio para você aproveitar no seu podcast. Uma coisa importante na edição é que não precisa entrar tudo aquilo que você conversou necessariamente. Se teve algum momento com alguma pausa muito longa, você pode tirar, porque aquilo de fato não vai interessar para o seu ouvinte. Então você seleciona, faz o filtro do melhor que tem naquele conteúdo que você produziu. Você pode usar o seu celular, falando no seu ambiente, ou pode pegar um fone de ouvido, desses que geralmente vêm com o celular mesmo, que tem um microfonezinho para você falar, e usar ele. Na hora que você for gravar, só toma cuidado para não ficar muito próximo da boca, porque às vezes aqueles sopros que você dá incidentais acabam atrapalhando na qualidade do áudio. Se tiver um gravador dedicado também, melhor ainda, mas ele não é essencial para que você faça o seu podcast, se você não estiver disposto ou disposta a investir muito dinheiro para fazê-lo. E ainda tem uma outra possibilidade, que é, se as agendas estiverem difíceis de casar, para você fazer um bate-papo em tempo real pela internet, ou ao vivo, você pode ter uma conversa por áudio, por aplicativo de mensagem, seja o Telegram ou o WhatsApp, e acabar extraindo aquelas respostas para o seu podcast, sem nenhum problema. Geralmente os celulares já vêm com aplicativos padrões de gravação de voz. Caso o seu não tenha vindo, você pode entrar lá na loja de aplicativos e escolher algum, geralmente tem gratuitos, que gravam bem e fazem um bom trabalho. Em ambientes profissionais de gravação de áudio, existe um filtro chamado Pop Filter. Qual que é a função dele? É evitar pequenas explosões, pequenos sopros, que a gente acaba soltando incidentalmente, quando a gente fala palavras com T, com B, com P. E uma possibilidade de adaptação dessa função, sem gastar dinheiro, que você pode fazer na hora que você for gravar com o celular, é localizar a área onde fica o microfone do seu celular e colocar uma meia em volta. Se você quiser, você pode prendê-la com um elástico ou simplesmente colocar ali em volta. Então, além de você tomar cuidado para não falar tão próximo do microfone do seu celular quando você for fazer a sua gravação, o bacana é que essa meia servindo de Pop Filter adaptado, de uma forma caseira, ela vai te ajudar a ter uma diminuição desses sopros incidentais que podem acontecer durante a gravação. Na hora de fazer a sua gravação, se você tiver um microfone, ou mesmo se quiser usar o celular, fazendo uma outra técnica, uma possibilidade é você fazer um difusor caseiro. Um difusor, ele está ali para melhorar a acústica no momento da gravação. Vai ser diferente de um difusor de um estúdio profissional de gravação, mas ele já dá para quebrar um galho. Então, para fazer um difusor caseiro, você consegue fazer com um balde plástico, você serra ele pela metade, como se fosse uma meia lua, coloca fita dupla face no interior dessa parte que você vai usar para fazer o difusor, e você coloca ali espuma. Essa espuma vai ajudar a dar um tratamento acústico na hora que você for gravar. Imagina que é bacana, na hora que você for editar o seu áudio, usa fone de ouvido, porque assim você consegue prestar atenção nos detalhes da sua gravação, para botar a mão na massa, aprender na prática como é que a gente vai montar esse podcast, a gente vai conhecer duas ferramentas. Uma delas é o Anchor, que é um aplicativo que tem para Android e para iOS, onde você consegue fazer o passo a passo todo do seu podcast dentro dele, inclusive a publicação depois, colocar ele hospedado já nos principais serviços. A gente vai falar também de um programa que te permite fazer toda a edição pelo computador, seja instalando o programa ou usando ele por meio do seu navegador. Mas aí, neste caso, a hospedagem tem que ser feita à parte por algum outro serviço. Você pode perceber que como o aplicativo está em português, é muito fácil e muito intuitivo navegar por ele. Então, lá na primeira opção, você tem mensagem de voz e ele explica que você pode incentivar os seus ouvintes a ajudarem na divulgação. Em seguida, a gente tem a gravação, que é a gravação de voz, onde você pode ler seu texto, sua narração e ir compondo o seu episódio em blocos. Ao lado, você tem a biblioteca, que você tem os sons já disponíveis no aplicativo, já licenciados para que você possa usar como você quiser. Você pode ver que essa parte, ela está em inglês, mas, na verdade, se você não souber inglês, não tem nenhum problema, porque é só a sinalização de qual é o clima da música, do som. Então, você vai testando e vê qual se adequa melhor ao seu podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Este aqui é um teste de um podcast. Vamos lá? A partir do momento que começa a aparecer esse cronômetro na tela, é porque já está gravando a sua voz. Logo em seguida, eu quero que a minha frase seguinte já seja acompanhada de uma trilha para que o ouvinte entenda que o podcast está começando. E é isso que a gente vai fazer agora, inserir música nesta gravação aqui. Vocês podem perceber que, assim que a gente grava, cada arquivo vai formando como se fosse um bloco, que vai juntando e construindo o seu podcast. Então, é bom que você pode dividir o seu roteiro em trechos curtos. E aí, você vai gravando cada trecho, grava aqui no aplicativo, acrescenta a música que você quiser, e, em seguida, você revisa tudo. Você escuta o episódio todo para ver se ele está na ordem que você quer, se faltou inserir alguma coisa, se faltou, você vai lá e providencia isso, e depois você vai em publicar. Já o Audacity, que é o programa que você pode instalar no seu computador ou usar ele em uma versão via navegador, como uma extensão do Google Chrome, ele tem uma interface que lembra muito outros programas de edição de áudio. Você tem ali em cima o Pause, o Play, o Stop, o botão de volta, o botão de avanço e o botão de gravar. Aí, logo ao lado, você tem as ferramentas. Você tem, por exemplo, a ferramenta de seleção, que ela é bem útil, é um uso recorrente. Ao lado, você tem ainda microfone, volume. Inclusive, você pode já gravar o seu áudio direto no programa, sem precisar gravar em outro lugar para poder transferir para o computador. Você decide como você quer gravar. Você já vai direto ou se você importa de algum lugar. Para importar, é simples. Você vai ali em cima, em Arquivo, Importar. É bem prático. Você pode também excluir os espaços que ficam com silêncio. Você pode silenciar eles, ou seja, indicar para o programa e ignorar eles. Ou você pode também apertar o Delete e deletar esses espaços. Aí você vai montando o seu podcast de acordo com a estrutura que você planejou. Você pode, por exemplo, adicionar uma música para deixar tocando de fundo. Você pode pegar ela em algum banco de som gratuito. E você pode controlar o volume que ela vai tocar. Isso aqui é mais para dar uma ideia para vocês de como pode ser usado o Audacity. Mas é uma visão geral do que o programa pode fazer. É bem básica. E se você quiser se aprofundar, tem diversos tutoriais mais complexos na internet para você desenvolver suas habilidades dentro do programa. Mas com essa base você já consegue ter uma ideia melhor, visualizar melhor, se para você é mais adequado fazer o seu podcast em um programa de edição tradicional ou se é melhor fazer em um aplicativo de celular que vai te dar algumas opções mais práticas, mais prontas. E no outro você tem a possibilidade de customizar, desde que você aprenda a utilizar a ferramenta. Bom, depois que você fez todo esse processo no computador de edição pelo Audacity, algumas possibilidades para você hospedar o seu podcast são você usar o SoundCloud, que é um serviço de áudio na nuvem, onde você pode incorporar dentro do seu site também. Você pode hospedar no CastBox, que ele também te oferece possibilidades para você divulgar o seu podcast. E você também pode subir uma versão para o YouTube. Então as pessoas vão conseguir ouvir, estejam elas no computador ou no celular. Isso facilita para que você consiga atingir novos ouvintes, você consiga mandar para mais pessoas, você consiga falar, inclusive, com quem ainda não é público tradicional do podcast. Bom, e para criar a identidade visual do seu podcast, que é uma parte importante dentro dos serviços de hospedagem, você pode utilizar um site chamado Canva, também tem ele na versão de aplicativo, onde ele já te oferece alguns templates, algumas artes ali, que vai ser muito fácil de você adaptar. Você pode, inclusive, fazer o upload, subir para o site, a sua logo, alguma arte que você tenha criado, e vai tornar mais prático a hora que você terminar de criar o seu podcast e quiser hospedar ele no serviço online. Ele já vai ter uma carinha própria, ele já vai ter uma identidade. Isso é muito importante, ele ajuda a atrair ouvintes para o seu produto, para o seu podcast. Então, tem que dar uma caprichada na capinha também. Bom, pessoal, é isso. Espero que essas dicas, esse passeio pelo ABC do podcast tenha sido útil para quem tem até a vontade de criar o seu próprio podcast, de tirar do papel aquele projeto. E tão importante quanto entender que dá para fazer um podcast usando só o celular, por exemplo, sem precisar fazer grandes investimentos, é entender que o podcast, a razão dele de existir é construir pontes, é contar histórias. Espero que isso tenha servido de inspiração, para que em breve você decida contar a sua, ou as que você escolher, em um podcast. E aí